Ah, essa é a linha segura que eu fiz para o Dark Mayhem. Finalmente, ele está ligando! Eu não consigo achar o botão que atende. Doutor Colosso, por que você comprou esse anel rosa de ouro? O círculo simboliza a eternidade da nossa amizade. Oi, Dark Mayhem. Senhor, é uma honra te conhecer. É, por que eu não estou honrado em conhecê-lo, Tranderbobão? Você entregou a localização secreta da Liga dos Filóis. É, isso foi um pequeno buraco na estrada da maldade, mas eu estou dando o meu melhor agora. Você está preso no ímã? Ah, é um ímã que atrai ouro, uma exclusividade. Tecnicamente, você é um mané. Mas, ocasionalmente, você mostra o potencial verdadeiro de maldade. Então, lhe darei uma segunda chance para provar que pode entrar na Liga dos Filóis. Vai mesmo? Quer dizer, é claro que você vai. Porque Max T é um vilão de primeira linha. Eu quero que você faça um registro de todas as suas maldades. Ah, vai ser tipo um diário do mal? Diário? Ah, é, 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 uma agenda, um memorial, é, uma crônica. Vou permitir. Agora vá ser maldoso e tire esse anel rosa. É ridículo.